Então vocês vão clicar no link, eu vou deixar o link abaixo da 365 ou na descrição ou no comentário fixado, vocês vão clicar e vocês vão ser redirecionados para essa página, onde tem uma oferta de abertura ou um tipo de bônus, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que tenha um bônus, pode ser que não tenha, então eu não vou focar nessa parte, eu quero que vocês criem a conta da forma correta, tá? Então cliquem no link, vocês vão ser redirecionados para essa página e vocês vão clicar aqui, entrar no site, vocês clicam aqui, entrar no site, bom, chegando na página principal, vocês vão clicar no registre-se, estão vendo esse botão amarelo? Então vocês clicam aqui em cima, registre-se e vai aparecer a página onde a gente vai colocar os nossos dados, aqui é muito importante vocês colocarem todos os dados exatamente iguais a carteira de identidade de vocês, certo? Ou a carteira de habilitação que seria a carteira de motorista, tá? Então peguem a carteira de identidade de vocês e coloquem os mesmos dados, porque isso vai ser muito importante para depois fazer o passo 2, 3, 4 e 5 da forma correta aqui, é o saque, é o depósito, é a verificação, se vocês não preencherem da forma correta aqui, pode dar algum problema, então façam com tranquilidade, sem pressa. Clicando no link, coloquem o país de residência, no caso o Brasil, mas se você está morando em outro país, coloque o e-mail, coloca o telefone de vocês, primeiro nome, sobrenome, dia, mês e ano e o CPF, tá? Muito importante colocar o CPF também, o CPF vocês não podem errar, porque o CPF vai ser importante para depois fazer o saque, fazer depósito, fazer a verificação da conta e vocês clicam em continuar e vocês vão seguindo passo a passo aqui para colocar o endereço e colocar os últimos dados e aí vocês vão criar a conta da forma correta, sem nenhum problema, aqui na BES365. Bora lá para o segundo passo importantíssimo para você apostar de forma segura aqui na BES365, é você fazer a verificação dos seus documentos. Por exemplo, eu estou aqui na minha conta e está pedindo a minha verificação, eu já tenho conta há mais de 10 anos da BES365 e agora com a regulamentação, legalização das casas de apostas e a BES365 é uma casa que vai trabalhar de forma legal, tem CNPJ aqui no Brasil, então você pode ficar tranquilo que você está numa casa segura e que vai atender as leis brasileiras e eles estão pedindo uma nova verificação, então eu vou ter que enviar os meus documentos novamente, mas quando você criar a conta pela primeira vez, você também precisa enviar os seus documentos, a sua identidade ou a sua carteira de motorista, precisa ser o seu documento, você não pode estar apostando numa conta de terceiros, senão pode dar problema, então isso aqui é muito importante, verifique a sua identidade, inclusive eu vou clicar aqui, vou clicar para verificar, vamos ver para qual página que eles me redirecionam, aqui olha só, verificação upload, devido a futuras alterações nos requisitos regulatórios, enfim, eu vou ter que subir os documentos, olha só os documentos que eu posso subir, carteira de motorista, documento de identidade, passaporte ou licença de residência ou viço, se eu sou um estrangeiro, então é muito importante que vocês venham nessa parte aqui de verificação, vocês podem clicar aqui em cima, onde está o valor, o saldo de vocês, vocês clicam, entram ali na parte de verificação upload e sobem o documento de vocês, e aí vai demorar uns 2, 3 dias até eles verificarem, está tudo certo e a partir desse momento, aí sim, você pode fazer um depósito na casa de aposta, isso aqui vale para 365, mas também vale para as outras casas, depois de criar a conta, verifique o seu documento, isso é super importante para você não ter nenhum problema aqui na BES365.